Oi, gente! Hoje eu venho aqui para agradecer. Muito obrigada pelos compartilhamentos, pela ajuda, pelo apoio, pelo incentivo. Tudo isso fez com que eu não desistisse. Já consegui o meu laudo do meu exame. Agradeço tudo isso a vocês e as pessoas da própria Santa Casa que se envolveram, que me ajudaram. Então, lamentavelmente, ainda existem muitas pessoas que estão esperando, inclusive, mais de 150 dias à espera de um exame. Não só na Santa Casa, mas em outras instituições da rede pública. Isso é muito triste. Então, por favor, liberem esses exames, porque a gente não faz um exame simplesmente por querer fazer. Quem tem câncer ou qualquer outra doença crônica necessita de um acompanhamento sério. E é isso que nós pedimos. Nós queremos continuar vivendo e, para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Obrigada, gente! Amo vocês!